Cidanda Cultural de volta, hoje passeando pelos 50 anos de carreira do artista plástico Valtão do Zotto. Eu percebi que aqui na galeria tem alguns Cristos, né? É uma outra paixão sua, hein? Algumas, você falou bem, até nós todos somos Cristos. Mas se você pensar que a Cristandade tem dois momentos que são os mais importantes que é o... e é bíblico, né? O nascimento e depois a crucificação. Então eu simbolizo. O artista plástico, qualquer artista, ele tem uma... é uma agonia, ele tem que fazer pelo menos um Cristo na vida. E eu, pra mim, não bastava. Então tem um Cristo aqui, de alguma forma, também tridimensional, certo? E com detalhe, essa oreola aqui em cima é um ralo de banheiro. Continua a dizer, tudo que me cai a mão tem serventia. Então, esta imagem do Cristo faz parte daquela... eu tenho três, quer dizer, uma trilogia onde, de alguma forma, nós todos, se você pensar que agora, agora há pouco, há três minutos atrás ou há dois minutos atrás, alguém está sendo crucificado nesse mundo, isso é uma realidade. Então esse foi um marco definitivo. Há dois mil e trinta e três anos atrás, ele foi crucificado. Mas o homem comum, eu vi, eu liguei a internet o dia, um árvore, me caiu, um temporal, em cima do caminhão, pegou o cara em cheio, esmagou o cara. Ele foi crucificado, indiretamente, ele estava levando uma carga de alguma coisa para alguém e foi morto, por um momento da natureza. Eu vou ter outros Cristos que, mais ou menos, vou conseguir, de alguma forma, te explicar o porquê que eu realizei essas obras. E tem um Cristo, um crucifixo, uma crucificação indígena, onde o índio também, o indígena, é sacrificado. Que o homem branco não quer saber. Ele quer entrar na mata, quer plantar soja, ele quer fazer qualquer negócio. E o índio ainda é um estorbo. Então eu tenho um crucifixo, uma crucificação indígena. Então o Cristo também é outro elemento presente. Presente. O artista clássico tem, por natureza, necessidade, pelo menos uma vez, fazer um Cristo. Então eu aqui tenho ele como um papel importante nessa história da cristandade. Porque também eu sou cristão, católico, apostólico, atleticano. Mas faz parte da nossa... Lembra que no início eu te falei de um cinema que tinha na Semana Santa, ele passava filmes sobre A Paixão de Cristo? Só que era a visão americana, né? Cristo do americano sempre foi sujeito loiro, olhos azuis, bonitão e tal. Não é nada disso. Lá sabe como é que era o Cristo. Mas o Cristo, indiretamente, está se sucedendo a dois mil e poucas anos, todo dia, a todo minuto, está acontecendo um Cristo. E está acontecendo o nascimento. E o nascimento que nós estamos tendo aí, nós estamos... Tem nenêzinho jogado no lixão, no lixo, que não vai saber quem é o pai, quem é a mãe. E na manjedoura, Cristo de dois mil anos atrás, ele estava com o pai, com a mãe, com a vaquinha, com os bezerros, os três reis magos. É folclórico? Eu acho que é. Mas a realidade está se repetindo a cada instante no mundo. Alguém está sendo crucificado. E alguém está nascendo e jogado num lixão. Mas não deixa de ser o nascimento. 50 anos de carreira aí. E quais os desafios ainda temos? Desafios aí para o futuro? Que tem desafio, tem. Quer dizer, eu sou um cara muito antenado, muito ligado. É claro que muita informação vem do exterior. Mas eu percebo que eu tenho muitas peças aqui, à frente de muita coisa que eu vejo em revistas internacionais. Eu tenho peças que estão além. Mas também eles têm coisas que eu ainda não percebi. Mas não quero grandes montagens, instalações, esse tipo de coisa, eu não quero. O programa de hoje vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do artista plástico, Valtom Visoc. Valtom, obrigado pela participação aqui no Cirana Cultural. E a presença tua que me traz bastante satisfação, porque queira ou não queira, o público tem que saber disso que a gente está criando nesses anos todos. Porque senão, de repente, você passa aí sem ser visto, passa em colume. A opinião pública tem que saber que nós produzimos arte, uma dessa parte de primeira qualidade no Paraná. Que os europeus estão babando para conhecer, pelo que eu tenho visto aqui, pelas visitas. Mas então, eu quero agradecer a tua visita, porque isso é importantíssimo. E quem quiser conhecer mais, temos um site também. Temos site. O site agora eu não lembro, mas eu posso dizer para vocês, sintonize o YouTube. YouTube, é fácil? E põe meu nome. Vocês vão assistir já. É com trilha sonora, um filme belíssimo. Inclusive a trilha sonora de uma tribo de mangueirinha. Vocês vão adorar. YouTube, o site até esqueci, mas eu seria www.voltãovisual.com, coisa assim. Tá certo. Depois você vai botar. Tá certo. Voltão, obrigado pela presença aqui. E eu quero agradecer também a sua companhia. Siriana Cultural volta na próxima sexta-feira. Até lá, uma excelente semana para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto